Boa tarde, os contribuintes que estão em dívida com a Prefeitura de Cuiabá tem mais uma chance para quitar os débitos com descontos nas multas e juros. O mutirão de conciliação fiscal foi prorrogado mais uma vez. O prazo agora é até o dia 31 de outubro. Multas de trânsito ambientais e do PROCON e impostos como IPTU e SSQN atrasados podem ser negociados e pagos até o dia 31. A Prefeitura de Cuiabá prorrogou mais uma vez o mutirão de conciliação fiscal. O prefeito Manoel Pinheiro, verificando a grande demanda de pessoas ainda nos procurando para regularizar a sua situação financeira perante o município de Cuiabá, resolveu dar mais essa chance para o contribuinte, para quem ainda tem débitos com o município de Cuiabá, ter mais aí 30 dias para regularizar sua situação fiscal perante o município. O contribuinte cuiabano pode negociar as dívidas com a Prefeitura da capital em dois locais prioritários. Na Procuradoria do Município, no bairro Duque de Caxias e no Palácio Alencastro, no centro. No caso das multas de trânsito, há um terceiro lugar para as negociações. A sede da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, na Rua 3 de Junho. Os descontos são de 20% e 35% no parcelado e de 50% no pagamento à vista, incluindo aí o valor da multa originária. Também há descontos nas multas e juros das demais dívidas municipais que forem renegociadas com a Prefeitura de Cuiabá. O abatimento é de 30% quando o contribuinte divide o pagamento do débito entre 25 e 48 parcelas. De 50% para o parcelamento em até 24 meses. De 60% para débitos a serem pagos em até 12 vezes. E desconto de 95% nas multas e juros para as dívidas quitadas à vista. Felizmente não temos essa facilidade de pagamento de cartão de crédito. Mas ele sai daqui, da Procuradoria ou da LAC, com uma guia. Essa guia pode ser paga em até 5 dias, ou seja, ele não paga nada na entrada. Ele faz a negociação hoje e vai pagar só na segunda-feira que vem. E aí as demais guias ele pode tirar pelo site. A Prefeitura de Cuiabá tem para receber dos contribuintes mais de 500 milhões de reais. A maior parte da dívida é de PTU não pago desde a década de 1980. Apenas no início do mutirão fiscal, entre 1º e 17 de agosto, na Arena Pantanal, o município conseguiu o compromisso de receber 44 milhões de reais, sendo 8 milhões e meio à vista. Com a primeira prorrogação do mutirão, até o final de setembro, as dívidas renegociadas totalizaram 80 milhões de reais. A Prefeitura, por quê? Recupera créditos que são retornados para o próprio contribuinte através de obras, asfalto, escola, creches, para o Judiciário, por conta da diminuição do congestionamento de processos, diminui consideravelmente o número de processos que entram e que estão hoje tramitando no fórum, na comarca de Cuiabá, e para o contribuinte, porque regulariza sua vida fiscal. Evita maiores abarrecimentos, como protesto, penhora de créditos. Isso não é o que a Procuradoria quer, não é o que também o contribuinte deseja.